Música Fala galera, sejam todos bem vindos ao canal Fogos de Artifício No vídeo de hoje vocês vão ver o foguete reprise de cores da Fogos X-Zil Esse foguete consiste em 3 bombas médias de cor, mas uma bomba grande de cor também Essa aqui é a embalagem do produto, uma embalagem chamativa bem bonita Aqui atrás vem as instruções de segurança Do lado vem como que é o foguete por dentro E aqui novamente a frente do foguete Esse foguete é muito bonito e a gente vai ver como que é o efeito dele no nosso próximo vídeo Mas antes não se esqueça de deixar o seu like E se você não é inscrito no canal já se inscreve aí Vamos ao vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí